4M de cor, o desenvolto, sorriso no rosto, parece o frodo no bolso É o ice que pro preço do ouro, elas veem que tô solto Mas ando ligeiro, já não pago puta Só mando um dinheiro, uma lixo e um bosta pra essa gata rapida Você quer um quebrador, um cara culpado Chamo o Rio de Guilherme de seu namorado Ratinha bronzeada da cor do PK E eu achei fortaleza vários baseado Acordei charrado, comprei 3 AP na planta Da maior paz na quebra, que nós tá na liderança Pega a vibe, que dentro do pó frita nosso Rolex, mamambar